Nesse vídeo eu vou mostrar como que eu vou recuperar uma Orquídea Oncidium totalmente sem raízes. As raízes que aparecem no vídeo elas estão podres, não existem porque estão mortas. Vou mostrar também o resultado de uma outra técnica para recuperar a Orquídea Oncidium para plantar em vaso depois. Então já deixa aí o seu joinha, deixa ele agora porque isso fortalece o canal e eu posso continuar trazendo mais e mais conteúdos como esse aqui para você. Você gostaria de ser avisado dos meus próximos vídeos? Se a resposta for sim, clique no botãozinho inscrever-se. Tem uma aqui que eu preciso fazer uma recuperação para fazer ela se desenvolver porque está com as raízes podres e no vaso ela não estava indo bem. E eu vou recuperá-la plantando nesse tronquinho aqui. Um tronquinho muito bom, madeira dura, envelhecida, está bem seca, não tem cheiro forte, resina. Como constantemente a gente precisa regar, temos que nos certificar que essa madeira não vai apodrecer logo. Você quer ver a sua orquídea crescendo, enraizando e sem precisar ter que mexer nela por uns bons anos. Elas gostam muito desse cultivo. Eu já limpei ela aqui, tirei o excesso das raízes e esse tanto aqui eu vou deixar. Eu tenho deixado e tem dado mais certo as recuperações em geral para as orquídeas em geral. Em alguns casos eu corto. No caso, por exemplo, de falenopsis, se tivesse duas ou três raízes vivas, eu cortaria o restante todo para não acidificar muito o substrato. E se não tiver nenhuma, aí eu estou deixando. E cada caso é um caso. Nesse caso aqui eu vou deixar e eu tenho certeza que ela vai se recuperar muito bem. Eu tinha aqui os dendróbios numa bandeja, nesse pedacinho, que eu já mostrei aqui no canal. Eu queria, antes de fazer o replante, falar disso. Eles cresceram até um tanto, formou as raizinhas ali. Mas aí chegou uma altura assim que eles pararam e não estavam mais se desenvolvendo. Deve um que morreu. Eu tirei todos eles que estavam ali. Eu não tinha onde pôr, né? Eu só coloquei num tronquinho ali. E aí esses brotinhos começaram a se revigorarem e a se desenvolverem. Só pelo fato de eu ter colocado no tronquinho. Não foi feito nada. Ou seja, essas orquídeas, orquídeas epífitas, gostam da madeira. Aí está a prova disso. Só para você ver como elas gostam. Pelo que eu estou vendo ali, todos eles vão pegar. Eu vou recuperar ela desse jeito, plantando já direto no tronco. Porque eu não quero plantar essa orquídea no vaso depois. Eu quero que ela fique no tronquinho mesmo. Diferente dessa outra aqui, que eu quero mostrar como ela está. Quem viu o vídeo aí e a técnica que eu utilizei para recuperar essa orquídea, vai lembrar dela. Você veja, ela estava bem desidratada. E em alguns vídeos eu mostrei também que ela tinha já emitido um brotinho. Olha só como ele está grande ali. Está vendo? Ali no canto do vaso. Inclusive, saindo umas raizinhas lá embaixo. Não consigo mostrar aqui, porque senão eu vou ter que mexer na planta. Eu não gosto de mexer nela. Ela tem que ficar paradinha ali. Então, para vocês verem aqui o resultado desse experimento, como é que está dando certo. Inclusive, os bulbos ali, eles estão mais gordinhos aqui lá do canto, se você for observar. Estava bem desidratado no início. E ele já engordou, encheu um pouquinho ali. E depois que ela formar as raízes, aí eu replanto num vaso. É uma forma de você recuperar, que funcionou muito bem aqui para mim. Depois que terminar o vídeo, se você quiser ver, caso você não tenha visto ainda, eu vou deixar o vídeo da recuperação de como eu desenvolvi essa técnica aqui embaixo na descrição. Então, olha aqui, como que eu vou fazer. Como essa madeira tem essa cavidade, eu vou plantar ela aqui dentro. E daqui, ela vai enraizando na madeira. Uma coisa que é muito importante você saber, é o lado que você vai plantar a orquídea na madeira. Você tem que ver a frente dela, para que lado que ela está crescendo. Se eu plantar a frente para esse lado, logo ela vai tomar o espaço aqui da madeira. E a maioria da área será perdida. Tem que plantar da maneira correta. Mas no caso dessa Sherry Baby, ela não tem aquele crescimento alinhado, né? Que vai crescendo num eixo, assim, retinho. O último brotinho foi aqui. Então, eu vou direcionar para cima. O broto mais novo está aqui. Vou colocar lá nesse sentido. Usar um pouco de esfagno, para manter uma umidadezinha que ela gosta também. O esfagno eu vou colocar em contato com a madeira. Mas é só aqui um pedaço. Porque depois eu quero ver essas raízes colando na madeira direto. E por cima, aqui na frente, eu não vou colocar nada. Porque eu quero que essas raízes fiquem bem aeradas. Para poder também fazer o controle melhor da régua. Diferente de quando está dentro do substrato, que elas estão escondidas ali e fica mais difícil. Então, por isso que esse tipo de cultivo é muito bom para quem tem uma certa dificuldade para regar. Eu vou usar esse barbante aqui, esse fio. Você pode usar outros, tá? Tem gente que não gosta porque acha que machuca, é muito fino. Eu uso ele, não tenho problema. Ele é bastante resistente. Mas você pode usar aquele fitilho. E tem outras opções. Você pode usar meia. O importante é que ele seja resistente. E ele não pode apodrecer. Quando a madeira tem essas cavidades, você pode aproveitar para fazer desse jeito. Passar aqui pelo meio. O importante é você deixar firme. Se você deixar em um lugar que não vai mexer muito, eu poderia até deixar ele aqui, ó. Deitado no chão. E ele iria funcionar como um vaso. Mas como eu quero deixar pendurado, aqui em cima tem uma cavidade. Um furo. Vou passar um fio aqui. Vou pendurar depois. Eu preciso amarrar para a planta não cair, né? Passei pelo meio ali. Agora eu vou passar aqui pelo meio desse outro. Vamos ver se ele ficou firme já. Do jeito que ficou aqui, tá bom já. Vou amarrar mais aqui atrás. Esconder o nó, né? Olha que legal. Não pode pintar, né? Claro, passar verniz, essas coisas. Tem que deixar ela no brutão assim. Aí você pode pendurar na parede. Se for uma parede de madeira, você pode usar um pregão, né? E aí já apoia ali naquele furo mesmo. Ou você usa um arame. E faz um gancho. Para pendurar. Ficou muito legal. Eu gostei. Se você gostou desse vídeo, se essas dicas ajudaram você, aí é o que eu quero pedir para você. É para você deixar o seu like. E se inscreva no canal, quem for novo por aqui. E gostaria de ver outros vídeos como esse. Se você não se inscreve, você não é notificado desses vídeos. As outras pessoas que estão aí no canal, elas são avisadas. E você pode perder um vídeo que interessa para você. E você pode perder um vídeo que interessa para você.